No processo, o cozinheiro disse que foi discriminado por causa da orientação sexual. Ele afirma que um colega o agredia constantemente com xingamentos. Então procurou a justiça, dizendo que foi vítima de tratamento homofóbico. Sandro Candiles, membro de uma organização que trabalha contra o preconceito, explica o que é esse tipo de assédio. Toda vez que uma pessoa dirigir a outra pessoa com a intenção de oprimir, de ofender pela sua crença, que seja pela sua orientação ou sua condição. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais condenou a empresa a pagar seis mil reais de indenização ao cozinheiro discriminado. Para o TRT, ele foi vítima de assédio moral horizontal, quando a ofensa vem de um colega da mesma hierarquia no emprego. A justiça também entende que o patrão é responsável por coibir qualquer tipo de discriminação no ambiente de trabalho. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas o relator-ministro Alexandre Agra observou que para mudar a sentença do regional, seria necessário um novo exame de provas, o que é proibido por súmula do TST nessa fase do processo. Dessa forma, a corte manteve a decisão do TRT mineiro, e o cozinheiro agredido vai receber seis mil reais de indenização. Para o membro da Companhia Revolucionária do Triângulo Rosa, que luta contra qualquer tipo de discriminação, a decisão do TST resguarda o trabalhador e ajuda a combater o preconceito. Para ele, é importante não ficar calado e denunciar o abuso. Vá à polícia, tenta fazer ocorrência, tenta ir ao Ministério Público, se for o caso, dependendo de onde ele foi maltratado, pode ser uma repartição pública também, mas não deixe passar.